E o assunto ainda é Copa do Mundo. Você vai conferir agora como Curitiba, uma das cidades que sedia o Mundial, se preparou para receber os visitantes. Quem for lá vai contar com a ajuda de voluntários treinados em diversos pontos da cidade. Sediar jogos de uma Copa do Mundo não é fato inédito para Curitiba. No Mundial de 1950, no Brasil, a capital paranaense recebeu duas partidas no estádio Durival Brito e Silva. De lá para cá, muita coisa mudou. Nesta segunda vez, como sede do evento esportivo, os visitantes vão encontrar uma cidade mais moderna, que tem como marca registrada a arquitetura com ferro e vidro, da Ópera de Arame, da Rua 24 Horas e do inconfundível Palácio de Cristal, no Jardim Botânico. E quem tem se preparado para mostrar as belezas locais ao público são esses alunos de cinco cursos do Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Vai continuar o Pronatec Turismo após a Copa, porque foi um sucesso o programa aqui na cidade e a gente espera que renda bastante. E quem promete trabalhar de graça nas horas livres é esse grupo. Os três aderiram ao programa Brasil Voluntário, coordenado pelo Ministério do Esporte. E agora se juntam a mais de 2.400 voluntários inscritos no município. Eu vou poder ser útil para a minha cidade, mostrar o quão bonita ela é para todo mundo. Nas ruas, dois elementos chamam a atenção dos visitantes. O primeiro é a Araucária, símbolo presente na bandeira do município e até no cartaz para a Copa do Mundo. O outro é o transporte público eficiente, como exigem os usuários. As vantagens é que você transita praticamente em Curitiba inteiro, com o valor de uma passagem só. Mobilidade urbana será um dos importantes legados da Copa do Mundo em Curitiba. As melhorias no transporte coletivo e na malha viária da cidade e da região metropolitana vão ficar como as principais benfeitorias para a população. Há pouco mais de um ano, obras foram patrocinadas por investimentos de cerca de 61 milhões de reais do programa PAC da Copa, do governo federal. São corredores viários que ligam o aeroporto internacional até a roda ferroviária que distribui o transporte por resto da cidade. Mas para que tudo ande mais rápido por aqui, o trânsito curitibano é monitorado 24 horas por dia por fiscais com computadores de mão e câmeras instaladas em pontos-chave da cidade. Os dados são enviados a este centro de controle operacional, financiado com recursos do PAC da Copa. Nos dias dos Jogos da Copa do Mundo em Curitiba, a rede integrada de transportes vai ter cinco linhas de ônibus adicionais. Outras cinco linhas normais vão ter mais veículos trafegando. Com isso, o sistema vai contabilizar 146 viagens por hora. Ao chegar ao palco dos Jogos, na Arena da Baixada, os torcedores vão se deparar com uma estrutura totalmente reformada, que ampliou o antigo estádio, agora adaptado às normas da FIFA, organizadora da Copa. Mudanças aceleradas pelo empréstimo do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, de cerca de 65 milhões de reais do total do custo das obras. Curitiba está pronta para receber a Copa com toda a diversidade do evento. Vamos estar todos à disposição dos turistas. Por favor, venham para cá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto